Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E eu acho que assim, uma coisa que eu vejo muito interessante é, por exemplo, na NVIDIA mesmo, né, que eu vejo, eles dão tempo pra pesquisa. Então eles procuram universidades que estão interessadas em fazer e eu vejo cada vez mais essas empresas, que é o que a gente tava falando antes, né. Que, qual o melhor jeito de testar? E aí vem pesquisa. Então eu vejo muitas dessas empresas querendo parceria pra já testar e fazer pesquisa e tal. A Google é mais assim, de longe estão na frente, lá na frente, tipo, eles estão. Mas eu vejo a NVIDIA, a IBM, Amazon, Facebook. Facebook tem uma coisa de pesquisa também, assim. Então, que agora é meta, né? É, metaverse. Metaverse. É porque o corne dessas, né, o centro, o cerne dessas empresas são algo... É, quem vê lá a história do próprio Facebook, né, tem no filme, mas quem já leu, eu já li o livro lá, que é mais detalhado. O cerne é um algoritmo. É um algoritmo. O resto é tudo floricultura ali em volta, mas o que tá ali no coração é um algoritmo tá rodando, né. É um algoritmo tá rodando. E eles estão atrás, cada vez, é o famoso que a gente, assim, nós que vivemos aí nessas redes sociais, né, é o famoso algoritmo, né, cara. Porque o algoritmo é que... Você acha que o algoritmo comanda a nossa vida? Eu acho. Você acha? Eu acho, eu acho. Você acha que a nossa vida é comandada? Sim, porque o sistema de recomendação é uma coisa muito louca, né? É, não é? O sistema de recomendação é uma coisa... É um machine learning foda que tá rodando ali, né? Porque a gente tá falando aqui, daqui a pouco a gente abre o YouTube, tá? Aí a gente sabe exatamente... Ainda bem que a gente tá falando de buraco negro e tal, mas isso é legal. Então, o Cé Sem Fim vai indicar o Cé Sem Fim. Mas, irmão, você fala alguma coisa e aparece ali, aí você pesquisa alguma coisa e aparece em todo lugar. E, assim, aí vem aquela coisa, tipo, será que a gente tá numa... A gente cria uma bolha, né? Esse é o grande problema. Porque você vai procurar e ele só vai indicar coisas que você vai gostar. Então, você fica numa zona de conforto que, assim, ok, se você tá num ambiente, assim, ok, ok. Mas aí pode dar um problema, assim, fake news. Aí aparece fake news. Aí começa a criar essa bolha de fake news. Então, assim, pode ser perigoso essa questão dessa bolha. Mas, é, o algoritmo comanda a nossa vida. Tá comandando, né? Tá comandando. Tá comandando a nossa vida mesmo, cara. Não tem como, porque tudo hoje é algoritmo. Tudo hoje é algoritmo. É foda isso. Ah, no Twitter você começa a ver. No Instagram, aí, como que você burla o algoritmo? Eu começo a ver coisas que nada a ver. É. É. Uma coisa que até aquele... Como que é o nome? Da Netflix, que é o Dilema das Redes. É. É, o Dilema das Redes. Pra quem não sabe, o Dilema das Redes é um documentário que ele fala exatamente sobre isso. De como o algoritmo comanda a nossa vida, né? E uma das dicas que... E são pessoas que trabalham dentro dessas empresas. Tá trabalhando no Twitter, do Pinterest, do Google. É, porque um cara, ele falou, cara, nós temos que tirar isso, né? Falou, o algoritmo não pode comandar a vida de ninguém, entendeu? E é o negócio lá ético, né? Que ele fala, né? Como que nós vamos colocar uma ética em cima disso? Que é a grande briga desse cara, né? É, sim. Mas ele é tipo um solitário nisso aí, né? É, sim. Porque o que que acontece? Ele acaba batendo de frente com essas grandes, né? Com essas grandes. Facebook, Twitter e Pinterest e tudo, né? E qual que é a dica que eles alvaram? Aí eles falam que é sempre você sair da sua zona de conforto. Você seguir com opiniões que você não concorda. Você ver vídeos que você não, em geral, não gostar. E aí, dessa forma, vai quebrando o algoritmo. E aí o algoritmo já não sabe mais ou menos o que te recomendar. E aí você não fica numa bolha. E aí você é a dica que ele usa. Então, assim, eu tento seguir essa dica. Sempre seguir pessoas que têm opiniões diferentes da minha. Ver conteúdo que não é muito a minha praia. Mas aí o algoritmo começa a mandar aquele conteúdo, né? Aí você tem que pular, né? Aí voltar para a sua zona de conforto fazer isso. É isso que você falou. O problema meu é esse conceito da zona de conforto. Ah, para que que eu vou sair daqui, cara? Aqui está tão quentinho. Está tão bom, né? Sim que eu... Vou ficar aqui vendo essa galera aqui que eu já sei o que você vai falar. O que você vai reclamar. Esse aqui eu já sei o que ele vai... Aí, de repente, você pega e põe a cabeça ali para fora. Só para ver o que está acontecendo do lado, né? Aí está aquela confusão. Aí você, não, deixa eu voltar para cá que está mais gostoso, né? Sim, sim. Mas é um problema mesmo. Mas é um problema. E é aquele que você tinha falado de que a gente é treinado por padrão. É um grande exemplo. Porque no Twitter a gente pega lá e puxa. E tem uma questão de recompensa, né? Porque toda hora que você puxa... Vem coisa nova. Vem coisa nova. Ai, que gostoso, né? Ai, que chegou coisa nova. Então a gente é treinado com isso. A gente é como se fosse treinado. Nós treinamos, nós ferramos tudo, né? Olha o que nós fizemos, né? Sim. Ferramos tudo. Agora os algoritmos treinam a gente. É. A gente fica feliz porque a gente puxa o Twitter e vai aparecer coisinha nova. Olha onde o ser humano chegou, né? Sim. Sim, pois é. É engraçado demais, né? Não, mas é impressionante isso, né? E está tudo aí. Nasce tudo na astronomia. É, e é uma coisa que a gente usa agora. Então, assim, eu até brinco. Nossa, eu critico essas coisas, mas é que eu estou trabalhando e estou ensinando essas redes. Daqui um dia vai lá, vai pegar você, vem aqui pôr esse negócio aí resolveu a hidrodinâmica max ou do buraco negro. É, porque vai... É isso que você falou, né? Além de desenvolver a parte hardware tecnológica, os métodos, né? Dão um salto gigantesco. É um teste, né? É um teste para ver se esses métodos... O que melhorar? Onde a gente melhora? E é onde é... É assim, é... Por exemplo, a DeepMind, ultimamente, nos últimos, sei lá, dois anos, eles estão nessa luta aí de resolver problemas físicos, que eles resolveram aquele problema de 50 anos da biologia, da proteína lá. Então, assim, é onde eles estão atacando, porque são problemas complexos e eles conseguem testar o que eles têm, os algoritmos que eles têm e onde que eles deram melhorar. Por exemplo, o Go é um grande exemplo, né? O AlphaGo. Porque eles... Ok, tinha um algoritmo ali, o Go, aí agora resolve xadrez e Go, aí depois xadrez, mais um jogo, agora é todos os jogos do Atari e Go, né? Então, assim, cada hora eles vão melhorando, porque, assim, eles sabem, ah, que tal ser um problema? Então, vamos para o próximo. Aí vai o problema. E agora eles estão fazendo isso na ciência. Ok, tem esse problema de 50 anos aqui, será que a gente consegue resolver com inteligência artificial? Vai conseguir, né? É? Consegue. E o... É, o negócio de xadrez eu acho impressionante, porque os caras colocam ali... Hoje, né? Você vê um jogo de xadrez hoje, do lado, os caras já recomendam a jogada e na hora que termina o jogo, o computador... Não é o cara, ah, parabéns, não. O computador vai lá e fala, cara, parabéns, você teve 98% de precisão. Que é isso, cara? O cara não está, ele está devendo nada para o computador, não, mas agora eu imagino o cara que joga, quando ele vê isso, ele deve dar uma satisfação, né? Fala, caramba, 90 e tantos, 93. Acho que o menino lá, o Crico, o grande Crico, era esse Crico e o Rafa, né? O Crico fez um vídeo, acho que é possível ter 99% de precisão, entendeu? Olha que doideira. Até nisso. Até nisso. Até nisso os caras ficam comandando, né? E hoje o xadrez é um jogo que, sim, é da inteligência artificial. A gente, assim, os seres humanos não têm mais chance. Porque o Kasparov foi o último, né? Que teve aquela grande do Deep Blue. Deep Blue, né? Isso. E ele, o primeiro torneio, o Kasparov ganhou e ele deu uma entrevista falando, eu acho que essa foi a última vez que um ser humano ganhou e, de fato, ele estava certo. No ano seguinte, ele teve um novo torneio, ele foi jogar, ele perdeu. Porque aí o computador já, a capacidade de aprender, né? Esse machine learning. Já excedeu, assim, então... E hoje, assim, hoje a gente tem até um torneio de computador. Todo ano tem. Pra ver quem faz o melhor método. É, o melhor método, eu esqueci o nome. Mas tem, se procurar, tem. E aquele site que tem, o chess.com, eles usam o algoritmo vencedor. Então, assim... Ah, então, é isso aí que eu vi, que ele ficava falando, né? É, isso mesmo. 90 e tantos por cento de precisão. Então, pra você ver, o que o torneio hoje não é nem mais ser humano. É computador jogando em computador e a gente vê qual que é o melhor. Isso é... Doideira, né? Doideira. Será que vai ser assim no futuro? É, que a gente tá... Gol também, a gente já perdeu, já. Hã? Gol. É, o Gol já perdeu. Exatamente. Exatamente.